Fala galera, aqui quem fala é o seu KGames Hoje não é um vídeo realmente É assim, eu tava pensando se vocês... Eu tava querendo trazer um vídeo pro canal Eu não tenho ideia Eu pensei em trazer um mapa do criativo do Fortnite Que é de GT Online, sim Que meus amigos me mostraram Seria muito top Eu mostrar pra vocês, porque é da hora até Ou B-Hop Mobile Que eu achei que deu um feedback legal até E eu gosto do jogo, eu gosto de trazer pro canal aquele jogo Ou também eu pensei em trazer algumas coisas De uma viagem internacional que eu fiz No começo desse ano, antes da quarentena Uns vídeos mostrando pra vocês muitas coisas que eu encontrei Pôndo fotos legais, essas coisas Eu não sei, vocês quem decidem Ou se vocês quiserem que eu traga, eu não sei Minecraft, Five Nights at Friends novamente Põe aí nos comentários Lembrando, agora a gente tem uma nova meta Quando a gente bateu os inscritos Eu não disse, mas a nossa meta é mil inscritos Por que que eu quero chegar nos inscritos? Aí vocês devem pensar Ah, é porque eu quero ter muitos inscritos Não, porque eu quero começar a gravar live no YouTube Sim, live pra vocês Que aí vocês podem entrar A gente pode ficar conversando ao vivo Tipo, eu e vocês sim Então, ia ser top Eu comecei a gravar live pro pessoal Pra vocês, né? Então, vamos tentar Compartilhem os vídeos se vocês quiserem Claro, se vocês quiserem Obrigado E like e se inscrevam Se vocês quiserem E falou Não tenho mais nada pra falar Mas Tem um negócio No meu Instagram Vocês podem me seguir lá Que Eu tenho um Instagram Agora Faz um bom tempo que eu tenho Mas eu acho que eu nunca divulguei ele Eu divulguei ele uma vez Que é O Instagram Luca Games Ou Luke Marinho09 Um desses dois Depois vocês pesquisam lá Vai estar a foto do meu rosto Sabe aquela fotinha Que eu geralmente põe nos vídeos Eu Assim Todo agasalhado Com joinha Então Acho que se eu não me engano é essa Ou alguma outra Vocês podem ver lá Então Falou Põe aí nos comentários Qual a ideia de vídeo vocês querem Falou